Fala comigo pessoas, tudo muito bem, tudo muito bacana, estamos aqui começando mais uma live Hoje vai ser uma live um pouco diferente, a gente tá na nossa vibe do Super Robot Wars Só que a gente vai dar um, né, um sosseguinho Vamos jogar hoje o... Recentemente saiu o Fallen Order, né, um puta jogaço aí da EA De Star Wars Então assim... Em homenagem a isso, nós vamos jogar o Force Unlimited Que é o Fallen Order, raizão, gostoso Lembrando que vai estar saindo um vídeo da nossa série de Super Robot Wars Eu já editei o primeiro, tô pra subir ele E... peraí Bom, bom, estrumer eu sou, não é mesmo? Mas eu já editei o primeiro e essa luz aqui tá me arrebentando, peraí Acho que agora vai ficar... Ah, um pouco mais agradável A gente ajusta aqui na mão Essa luz aí é a luz do sol, cara Pra eu tirar ela vai ficar complicado, tem que apagar o sol Mas nós vamos começar em conjunto da nossa série de Super Robot Wars Que vai estar aparecendo aqui em cima, aqui, no card Teremos a nossa série de Star Wars Force Unleashed Vamos ver até onde que eu vou conseguir E... é isso Vambora, eu vou desmontar aqui, vou conversar com os nossos passos no Discord Lembrando que... Se você quiser se juntar ao nosso Discord, o link vai estar aqui na descrição Tamo junto E... bora E... bora Paronto Voltamo E... peraí Aí foi Vamo New Game, né Force Unleashed Caralho Force Unleashed É Tá Tá Tá, vamo Primeiro aqui Aprendi Sith War Sith Lord Hmm... Normalzão Normalzão Eu não sou zika Eu tava esquecendo de mudar a tela Eu tava esquecendo de mudar a tela E o meu chroma resolveu ficar bugado Não, não... voltou Voltou Eu não posso cortar, né Tem que rolar uma abertura Aí foi Aí foi Aí a gente começa com... Lord Vader No início, né E... E pra variar Stormtrooper, né Nunca acerta um tiro E vambora Ó Ó, Maito Apareceu aí no chat Ó, peraí Tô tomando tiro Ih, morreu Eu só lembro quando lançou esse jogo Porra, era uma mó frenesia o pessoal viver falando dele Eu mesmo nunca zerei Ele sempre jogava Parava Ia longe Aí parava Depois começava de novo do zero Pra lembrar como é que era Lembro que um tempo atrás eu tava jogando... Era o... MMO do Star Wars É um jogo muito bom, velho O problema é que a engine dele é bem antiga, né Aí deixa o jogo bem datado Esse esquema desse jogo, você poder usar a força mesmo assim, eu acho legal Como dizia o general Darth Vader Darth Vader Darth Vader Batia todo mundo no Soul Calibur Darth Vader O Soul Calibur 4 era... No PS4, né No... Na época das vacas magras, né Então eu não comprei o Yoda Mas nossa, era muito gostoso jogar com ele Ah, eu gostava Do Yoda não, mas Darth Vader eu gostava Ele tem... É bem apelão também o Darth Vader Ah, ele tem aquela presença, né Ele impõe presença e respeito por onde passa Porque ele... Ele não anda, ele... Ele marcha Ele tá meio grave mesmo Tanto que ele é... Ele é um... Um dos ícones da cultura pop, né Velho E a melhor cena do Rogue One é a cena que ele aparece, diga-se passagem Só aquela micro cena, é um minuto, um minuto e meio Mas é a cena... É... É a cena que ele aparece É dinheiro garantido, né Tá pra lá, rapá Sai... Sai... Cenário destrutivo é outra coisa aqui Tipo... Nossa... Me tropeçando, velho Bom que esse jogo hoje ele tá até bem acessível Tá o quê? 40 reais? Ah, obrigado Eu ia atravessar a ponte e o cara arrebentou a ponte Isso aí... Esse aí é PC mesmo É, PC, PC Mas eu... Ah, ele é antigo, né Ele é de 2009, né Ele não vai rodar 60 fps Não naturalmente Não naturalmente, né A não ser que eu coloque um... Um break nightzinho Sim Eu, pra ser sincero, eu nem modifiquei nada não Tá standard, do jeito que... A única coisa que... Quando você inicia o jogo Ele pergunta Você quer jogar no teclado ou mouse ou... E a resolução? O jogo que eu fui jogar outro dia aí, que é bem nas coxas, assim... Toda vez que eu tenho que entrar no jogo, tem que configurar um... Um setupzinho, olha que é o Sonic Generation Pior que ele tá travando o meu lançador, velho Eu gosto daquele jogo, mas... Marquei pelo lado Sonic Generation ele é... De qual... É... Xbox... Ah... No PS3... No PS3 ele é uma bosta, né Porque... O PS3 ele é mais... É... Devagar, assim... Pra muito... Ah... Então... Comandava um pouco de delay, aí você caia no buraco... Eles deram uma capada nele Um jogo que eu tô com vontade de jogar do Sonic tem muito tempo que eu joguei... Que era o Sonic Battle Nossa, aquele jogo era incrível De GBA? É... Ah, é legal mesmo Você editava o... Personagem com... Com as skills de outros, entendeu? Era muito legal Isso aí eu joguei no próprio GBA Eu tinha... Eu nunca tive Tem um canal lá no... No Iaporte lá que comprava uma fita piratinha Aham É baratinho É a 30 conta Não, baratíssimo 30 reais, não Mas eu nunca tive o GBA, né Será que tem alguma coisa pra cá? Deve ter nada não, né Aí tinha Pokémon Ruby lá E ainda vendia a fita que salvava ainda Ah, com bateria, né velho Eu tive um... Um Pokémon Cristal Que ele veio sem bateria Aí tinha um Pokémon Blue original Que eu abri Tirei a bateria dele E coloquei no Cristal Ah, ele tinha um lugarzinho então pra pôr Sim, sim Ele só não colocava uma bateria nele É... Death Vader é legal e tal Mas... Não poder correr faz falta Ah, é? Não é? É, ele só marcha Ele anda, entendeu? Entendeu? O que eu fiquei interessado também é o Hit para o Hit Aí aparecem os artistas É... Tomara, né Eu espero que seja Porque é vantajoso pra mim Quando ele... Vai bem Um bonequinho de massa mesmo, né velho Vai lá, vai lá Nossa, o meu controle já é antiguinho Então ele tá meio que travando O botão tá travando O botão tá travando Eita tio Toma essa estocada Toma essa estocada E morreu E morreu E ai E ai mexe acho que o ralde deve tá um pouco baixo, né velho Vamos tentar dar um grau É um moleque que é brabo, filho Opa, opa Não, rapaz O moleque tirou o sabre da minha mão, irmão O moleque é no mínimo especial, velho Calma lá, não precisa querer atirar nele Vem comigo O moleque vai estar aqui em breve Vem comigo, você quer viver? Aí eu ia dar moral Você foi semelhante quando eu encontrei você Agora sua hatred se tornou sua força Na última vez O escuro foi seu aluno Acontece, meu aprendiz O que é seu aluno, irmão? Sua treinidade está quase complete É hora de enfrentar seu primeiro verdadeiro teste Sua espiais estão localizando a Jedi? Sim, Master Ram Kota Ele está atacando um espelhão de um espelhão de imperio Destruir ele e brilhante de um espelhão Eu vou viver de novo, Master O Emperor não descobriu ele Não tem testes Muitos de todos os velhos Imperios e Kota Como você deseja, meu Master Impressão, é esse Obi-Wan? Tinha me esquecido disso Me desculpe, eu falhei em tentar matá-lo novamente E aí, apaixonou? Proximo? Sim, por quê? Por quê? Sssh, Priscila Ah, sim O seu novo piloto finalmente chegou Accesse imperial records Captain Juno Eclipse Born on Coralive Where she became the youngest student Ever accepted into the imperial academy Decorated combat pilot With over 100 combat missions And commanding officer During the bombing of colors Handpicked by Lord Bailor To lead his Black 5 squadron But later reassigned To top secret mission Is there a psychological profile On you too? Iiii She got a do, hein? Actually, yes But it's restricting Oh, Master I can tell you She's going to be Imposte For a new plan Ixi Do you know where you're doing? Yes My orders are clear And keep your ship running And fly you wherever Your mission's required Did Vader tell you That he killed our last pilot? No But I can only assume That he gave Lord Vader Good reason to do so I'm not Let's hope so I'm sick of training New pilots What have you done to my ship? I've taken the liberty Of upgrading the rogue shadow Sensory way Now you'll be able To spy on any suspect ships Within the entire system You are one of Vader's spies You don't need to know Anything about my missions Except where I'm going I need to jump to Now Shaddai Can you handle that? Of course Scrutinho ele, hein? I'm Bass I'm a These These People These り Opa, um já foi O outro já foi Pronto Júlia? Desculpa isso agora, filha O outro já foi Tô vendo aqui um Negócio que O cara pede a batata média e a grande Só que a grande ela tem um pedaço Ou o menor Então é a mesma quantidade Agora eu vou começar com o filho É uma boa Ah, vendeu o negócio Durante o seu E está vendo o cutiante? Aí não, né? Pronto Pronto, agora temos a legenda Pronto, agora tem um pedaço Pronto, agora tem um pedaço Pronto, agora tem um pedaço Ih, travou? Travou? Travou, o jogo crashou Tá bom, né? Vou achar ruim por quê? O jogo crashou Ai, porra, que legal Acho que nem salvou o progresso que eu tive Rapaz, eu acabei de colocar água no filtro, mas Acho que vai demorar um pouco pra filtrar Tô sem água aí Tô com sede, cara Aqui em casa Pô, vou colocar água no filtro também não Coloquei ali e tal Mas vamos ver o que que sai Eu não tô me excluindo não Também não boto não De vez em quando eu não boto também não Mas de vez em quando eu coloco Então é 880 Mas não é porque eu não quero, não Porque quando eu lembro eu ponho Assim, a cada 6 meses eu lembro uma vez Tá bom, ué Uma média aí de 6 meses, pô Ô, seus bandos de lerdo Não precisa tirar de mim, não, pô Teoricamente a gente tá do mesmo lado ainda Agora quando eu fico aqui sozinho É Uma hora eu vou saber que acabou Tchau Tchau Tá bom Eu não queria matar o Stormtrooper não Mas já que eles estão querendo ficar atirando em mim Nada mais justo, não é mesmo? Bicho, esses joguinhos japoneses Estórios, não são ruins demais Você fala tipo Ah, esses joguinhos Ficar passando diálogo Ah, tipo o Light Novel Ah, esse aí Nossa, a gente faz isso aqui de caralho Ah, EA, né, cara EA não tá mandando um jogo barato nem ferrando Agora, esse do Shadow of Tomb Raider Definitive Edition Esse jogo tinha que ser 30 dólares Na moral Já tem um tempo que ele lançou, né? É, 60 pau 60 doletona, assim? Caralho, esse cara tá Os caras perderam a mão mesmo, né? Eu não quero nem saber Não posso ficar jogando jogo pirata não, mas eu queria dar uma testadinha aqui de partida Dá uma testadinha Eu vendo que EA tá mandando preço pra console Jogo pra PC e preço de console Não dou a entender neles Ah, não quero nem saber A Bandai também tá fazendo isso Godita lá por 250 contas, velho Resultado, ninguém joga no PC Só eu E tinha desconto Eu tinha dois Godita na anterior Ah, eu paguei 250 contas no SD Porque eu sou retardado, né, velho? No SD Ganda Vai sair semana que vem Ah É porque eu sou fã da série, né? Sou fã da série e tal, mas Ah, quando não dá pra esperar, não dá, velho Não, eu peguei a Deluxe Porque o jogo normal é 160 Ah, eu não gosto de SD, não Ah, eu gosto, velho RPG por turno é Meu craque Tanto é que eu tô fazendo a série do Super Robot Wars aqui Eu dei uma pausa pra eu jogar um pouco em um jogo diferente hoje, mas não Então é uma delícia o jogo Você viu o Sakura Osa que vai sair no Playstation 4? Não, não Vai sair ou já saiu, né, em japonês É, estilo... Musou mesmo? Ah, é, meca? É, meca É estilo... É o estilo do... Do anime É ter robôs assim Que os humanos são normais Aham Agora o do Persona, Musou, que vai sair Ah, eu queria que eles fizessem um... Nem que fosse um remaster daquele último que saiu pra PS3 De Gundam, ó O Gundam? Ah, do Gundam? É Ah O... O... Isso Ah, é bom Melhor o Gundam Não, aquele lá é um... Incrível aquele jogo Eu gostei bastante Eu comprei até em japonês Platinei e tal Deu um pouco de trabalho, né Não, eu peguei a versão em inglês E dava pra gente jogar junto Isso que era legal Não, eu também tinha Uma versão americana Ah Não funcionava, não É Não tem nem de parecido De novo Ah, esse preço aí não vai, olha lá Muito bom Eu vi o pessoal falando bem mesmo desse Need for Speed Mas sei lá Eu fico com o pé atrás EA, né cara Aí eu sempre fico com o pé atrás da EA Eu tinha feito uma promessa de Ficar o maior tempo possível Sem comprar jogos da EA Eu fiquei muitos anos sem comprar Aqui Eu comprei Ah, desde a época do Do Play 3, Xbox 360 Tava comprando nada Aí, depois de um tempo Eu comprei Titanfall 1 E o jogo era bom Não, Titanfall 1 e 2 São bons jogos O problema é que, né A EA que regaça Não sabe gerir o jogo direito Eu comprei no Xbox One Quando tinha, né E joguei bastante Acho o jogo muito bom Aí eu acabei comprando dois também Fora isso O que eu comprei? Nada, eu acho Só esses dois aí Aí eu peguei o O Origin Pes Não sei o que é que chama De um mês de graça Que a EA Deu lá Aí eu fui rodar Battlefield 5 Aquele meu computador O computador quase explodiu, bicho Ah, mas BF5 Na moral Não, o BF5 e o BF1 São dois jogos que eu não jogo Nem se foi de graça, tá ligado? Eu não gosto mais da temática Primeira, Segunda Guerra Mundial Pra mim é um saco É horrível O que aconteceu Eu entrei lá no jogo Primeiro que eu pensei Explodiu, né Ficou quente Travou O jogo apesar da Dava pra jogar, né Se você passasse no No médio Ele esquentava menos Mas eu entrava lá no jogo O mapa gigante Tudo acontecendo Eu não via ninguém Eu não sabia onde jogar O mapa grande Você jogava sozinho, né Famoso Call of Rambles Vamos ver se envolva aí Queria testar Porque aquele remaster Que teve do Xbox O Modern Warfare 1 Ele me deu um jogo Pronteira Passei mal pra caramba Ah, tá Eu tenho essas paradas também Ainda mais se o V5 Que tiver ligado E alguns esquemas de cores Quando tem no jogo Eu fico assim Pois é Eu costumo não ter isso não Mas Deu Tipo assim Dois minutos já tava mal Agora se o novo Os antigos não dava isso não Agora se o novo Der isso aí Não tem como ajudar Ah, é horrível Quando isso acontece, cara Que às vezes o jogo é bom E você não pode Nem brincar um pouquinho No game A Beronete tem Reembolso? Tem Porque o Pode tá lá, né Então tem Tem uma história sensacional De um colega nosso Que é o seguinte A gente fala Call of Reembolso Por causa disso Que é assim Marcou Ele um Uma outra pessoa Que fazia parte aqui do canal Falou assim Vamos pegar o COD Vamos pegar o COD Os dois falaram assim Vamos pegar Vamos pegar Aí o O Madosh pegou E esse outro cara Falou que tinha pegado Aí Passou um dia Passou dois dias Ué Zeta Você não vai jogar não? É O jogo não tá funcionando aqui Que não sei o que E tal Eu ia pedir Reembolso Beleza Aí Passou duas semanas Do ocorrido O jogo Entrou na Free Week Aí o cara Não baixou o jogo E o jogo Funcionou É o famoso Comprei Comprei sim Só pra falar Que comprou Entendeu? O cara Só pra falar Que tinha comprado Aí depois Foi pedir Reembolso Aí Mas ele tá frio? Não Ele tinha entrado Ele tinha entrado Isso tem muito tempo Isso foi no início do ano Aí Aí o que aconteceu Eu falo Ô Zeta Você não pediu E o reembolso lá Que aconteceu e tal Ah não Que os caras não querem É Devolver o meu dinheiro Mas eu não tô preocupando Não Ai É só história Velho Eu só Eu só escuto As histórias boas Velho Sempre tem E aquela treta Do Marvel Você acabou Ficando no prejuízo Não Não Se ele ficasse No prejuízo Eu ia entrar No processo Contra a Nintendo E aí O que aconteceu? Tipo Eu tive que entrar Em contato Com o suporte Brasileiro Rolou Rolou Mó B.O. Tá ligado? Eu falei Que tipo Eu dei A desculpa Do Do consumidor 4.0 Que não Que eu estava Bastante desapontado Com a atitude Da Nintendo Pois foi cobrado No meu cartão E tal E foi efetuado O pagamento Aí eu Mostrei todos os Prints Entrei em contato Direitinho E tal Aí depois eles falaram Assim Ah não Beleza Realmente consta aqui Que foi efetuado O pagamento Só que o seu produto Não foi entregue A gente vai estar Devolvendo dinheiro Para o cartão Que foi efetuado O pagamento Ah que bom É Não conseguido Tudo certo Mas eu ia processar Nintendo Para o estereonato O suporte BR Resolveu Eu ia processar Nintendo Para o estereonato Na moral mesmo Normalmente o suporte BR Nunca resolve É Se bem que o da live É bom Rapaz e agora Eu já tive problema Com todos Não A Nintendo não O suporte da live É muito bom Brasileiro Inclusive Eu fiz compra Em outra conta E eles resolveram Para mim Do mesmo jeito Era a conta Americana Aí Rapaz A PSN Eu tive que entrar Em contato Com a Americana Também Resolveram Um pouco mais chato Resolveram É Para você comprar Um jogo E não receber É Não É Paguei 300 conto No jogo É E Nintendo É outro Também Que está Doida Para Querer falir O pessoal Está sentando O pau Nesse novo Pokémon Põe Põe Ele fala Isso Agora As animações Estão muito Forças Prometeram Que ia fazer Que não sei o que Tipo Não é E o que a galera Curte no Pokémon É você importar Os Pokémon Que você já tem Antigos Não Porque não tem A Pokédex Nacional Só tem alguns Pokémon Eles falaram Que não ia ter Todos E Tipo Você Isso Para você Poder importar Ele para Outros Outros Jogos Mas Se fosse Problema De hardware O nosso hardware O Nintendo Switch Que é um Console Extremamente Ultrapassado Não consegue Exportar Tudo bem Mas não é Cara Os caras Tem condições Os caras Não fazem De pirraça Entendeu Porque Eu tenho quase Certeza Que eles vão Lançar Uma outra Versão Do Sunimon Que foi A última Versão Do Pokémon Que saiu Uma versão É Uma versão Um pouquinho Mais zica Do rolê Aí Os caras Vão vender Vai pegar Bobo O último Que eu joguei Assim Eu fiquei muitos anos Depois do Cristal Sem jogar Pokémon Aí eu comprei Um que tinha O Mega Charizard Ah Sei Qual que é Eu não sei o nome Mas eu sei qual que é Eu esqueci o nome Aí eu joguei Lá Então Terminei Aí eu fui Em vez De Fazer Os exemplos Eu falei Não Jogo Pai Eu pedi Logo depois Eu não vou Competitivo Acho que É uma batalhinha Chata Pra caralho Pra mim Pokémon É fofão Igual Tem um Colega meu Que ele falou Ah Que esses Pokémons Novos Não estão Balanceados Velho O meu negócio No Pokémon É brincar Eu não sou O jogador Pica Que vai ficar Fazendo Comp E os caralho Não Velho Eu gosto Velho É de Postgame Eu termino O jogo Esperando Postgame Todo jogo De RPG Que eu jogo Se não tem Postgame Eu fudo Porque é Ali que você Vai usar Mesmo A mecânica Do jogo E tal Porque a história Normal Né Eu gosto muito de faro Faltou Um grindzinho Né Falar em Nioh Você chegou Chegou a jogar O beta Do 2 Não chegou Nossa Freetei Terminei Tudo Acabou Morrendo Aqui Você não gosta Muito Ah Eu até curto Jogos No estilo Souls Morri Tá doido Morri Morri Só que Sei lá Sim Complexo Sim Pra mim Que jogou Muito Primeiro Eu já conheço As paradas Do 2 Então foi um pouco No espaço Mas tava Difícil O demo Viu Teve um boss Lá que ficou Dia inteiro O pior É quando você Chama ajuda Aí o bicho Tá mais Difícil Ainda Eu ia falar Vou sozinho Eu vou sozinho Jogar Felizmente E o bom do Nioh Ele tem conteúdo Por esse game Grande Não é O jogo Rende Entendeu É Rende É Depois que você aprende a jogar Aí eu fui patinando Rapaz O cara pegou O negócio Que eu toquei nele Ladrão Aí Azedor Achei que era Apertar em sequência Rapaz Daqui a pouco Eu vou tomar uma água Porque eu estou Numa sede Meu amigo Mas o jogo Que eu mais Estou esperando Mesmo É o Gundam Pra ser bem sincero Qual? O USD Gundam Que vai sair agora Ah tá Eu acho que é pra cá Mesmo Será? Será em God No É pra cá Aqui É o que Nossa Aquele New Break É horrível Cara Nossa Não dá Sim Velho O negócio Tá lá Todo encaixadinho Bonitinho Os caras Conseguiram Estragar Um negócio Que não era Pra fazer Velho Pô Pô Velho Nós jogamos Não Aquele Lá A gente jogou Pra caramba Mesmo De vez em quando Dá vontade De jogar o 3 De novo Pois é O meu Tá em japonês Me dá uma preguiça Hoje De pegar Ah velho Eu fico preguiça De pegar DLC Cara Sei lá Nem faço ideia De valores Não Mas Não deve Tá lá Muito Acessível Não Cara Acredito Que sim A gente jogou Junto o 3 O 3 Eu tenho certeza Que a gente jogou Junto Que era Inglês Isso Então assim Se a gente conseguiu Jogar junto Você conseguiria Importar o save Importar não Seria continuar o save Você tem É na minha conta Não Não Eu tenho É Eu falei errado Eu tenho É na conta Separada E a minha conta Principal É a que eu jogo Ah sim Depois que me empresta Para eu ver Se funciona Se funcionar Acho que eu A gente Comprar ele lá Beleza Só que eu acho Que você não vai Conseguir jogar É Com o seu save Nele né Então se você Deixa eu ativar Aqui para testar Eu consigo Não Eu consigo testar Para ver se vai funcionar Aí depois Eu desativo Aqui E deleto Se não Continua Do meu mesmo Porque aí Tem que usar A plus Porque Eu mesmo Não tenho mais A plus Parei de Pagar a plus Eu não estava jogando Se for para nós Jogar junto Aí tem que Não é Aí se for para jogar Aí é outra história É porque eu não estava Jogando Entendeu É isso que eu estou falando Como é que está ficando Mais no PC Aí O PC é mais cômodo Para ele Não Muito mais Cara Mas você jogou Menos Todo mundo De conexão Boa Ninguém no Wi-Fi Graças a Deus O jogo Identifica Quem está no Wi-Fi Aí o cara Passa vergonha Aí eles Vai e põe no carro Tem nada aqui É isso Calma lá Irmão Ih Morreu Outro jogo Outro jogo Que está para lançar Em janeiro Agora É o Kakaroto E Desde que eu vi A ideia dele Cara Um RPG Em ação Eu achei legal Para caramba Quero saber Do postgame Jogar com os bonecos Ah com certeza Vai ter Porque é RPG Né cara Mas eu acho Que ele vai pegar Só a saga do Freeza Você bota fé Ah é Vai até onde Vai até o Buf Ah é Uh rapaz Vai ter um Buf Aí sim Ah tomara Tomara que tem Todos os filmes Incluindo o Super Porque eu sempre Eu sempre gostei Do Broly Isso Eu sempre disse Mas o Broly Do filme É milhões de vezes Melhor que o Do filme O filme Eu falo do Super Né Nossa Ele é incrível Ou ele no Fighters Ficou doido demais Ele não é muito grande Igual aquele outro lado De transformar Ele só fica grandão Daquele jeito Quando ele dá um especial Achei isso muito legal Ah isso é legal mesmo Eu não gosto de char Grande Ah eu gosto Mas o problema é que 99% dos grandes É lento Então aí ferra tudo Nossa E o Broly Pelo menos É o antigo Tem arma Eu tava jogando Outro dia Aí eu falei assim Ah ele Depois de jogar Horas e horas Muitas horas Mas eu não tenho Muito costume Tentar Broly Aí eu fui bater Falei Ah ele deve ter arma O primeiro hit só Seguro deve pegar Eu fui na fome Pra bater Tem arma Acho que até no terceiro Nossa Ô tio Me solta aí rapaz Ele é cego Eu esqueci isso Eita Uma coisa que eu gostei Bastante desse Fallen Order O Star Wars novo É o seguinte Você pode jogar Com uma espada Com duas espadas Ou com sabre Que é tipo Uma Não sei se o certo Seria falar sabre Mas A espada Com dois gumbas De metal? Não Sabre de luz É Aquela espada É Aquela espada Que não é a espada Japonesa É Elas tem dois 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 Eu não posso deixar você viver Pessoal Beleza Beleza Deleza 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 A espada Eu acho maneiro Chegaram Na catara Não Eu achei legal Porque tem variedade Entendeu Isso pra mim Que é legal Eu gosto Quando te dá opção Eu acho que é legal Eita, porra, não Pera aí Oh, como assim Essa pessoa já está útil, oh, calma lá Ué, bugou? Ih, está na hora de apanhar, hein, meu senhor O Vader acha que ele te tornou Mas eu posso sentir o seu futuro E o Vader não vai sempre ser o seu mestre Eu só sinto Eu? Bom, se ele não era cego, agora ele ficou Eu não vou nem lembrar Que eu estava numa cúpula E eu estava caindo do espaço Para eu ter feito aquilo ali que eu fiz Mas tudo bem E aí E aí